Amor! 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 A CIDADE NO BRASIL É uma ameaça que se atreve Não tem nada, não tem nada Não tem nada Se não há nada Se não tem nada Assim que eu falo Não tem nada Não tem nada Oh, I never met my body again There are many things that I am not saying But I don't know how I don't know how Soon I am there And I'm gonna be the one that stands for me And I've Robert All I want is ever confirmed I see it in the morning It's strong and bright like it's morning Two lives, two has come here But I don't think that's enough Amém. Amém. Amém.